Ela é tipo aquela seda que salva Tipo o vinho seco que adoça a alma Como aquela guerra que transmite calma E o sorriso simples que merece palmas É tipo a divisão de decisões O teor de uma erupção em emoções E o caráter formado por ocasiões E não vai ser moldado por opiniões E o outro sou eu O atribulado sou eu Mas também vem da rua Criado sem pai, pô Acho que foi isso que me deixou tão sagaz Prova minha conduta ainda é cedo demais Mas se hoje eu tô na guerra é porque amanhã quero paz E no declive Se não tiver equilíbrio é queda livre E tipo eu sou a bala, ela é o calibre Eu procuro a guerra, ela decide Se vamos guerrear Ela é eclipse, eu sou quebrada Eu sou formação marginal, ela é magistrada Sou o maluco que pula de ponta da ponte Ela é o horizonte e nós juntos se torna estrada Ela é o erro na medida exata Ela é joia rara, mais que o ouro, mais que a prata E esse sem camisa de evoca e cordão Que faz dessa avenida a melhor emoção É bem avançado o bagulho, é bem avançado, pô Faço do meu de sã de minha direção Se eu pedir pra ela pôr uma balaclava Sabe o que ela vai dizer, danada E se eu pedir pra virar vinte madrugada Sabe o que ela vai dizer, fô Ela é tipo aquela seda que salva Tipo o vinho seco que adoça a alma Como aquela guerra que transmite caos E um sorriso simples que merece palmas Eu sou da quebrada dos cone Das bermas da chicone Do lugar que os moleques bagaça com os firestone Sem não, sem danone Aos onze já era homem Aos vinte adesivei meu opala de cor leone Não conhecia o crime, mas fugia dos homens Às vezes sua trapaça assinada por Al Capone Quebrada é linda urbana, mas não existe lobisomem Maluqueiragem é grande, nem dá pra pegar do drone Um rolê de mil e cem, a quebra da frisone Mas no fone toca a bola de mala e toca a bone Não contei com a sorte, não respeitei meu nome, pá Mas sonhei com a rama e pá Queimar pneu no shopping, porra Tá grave, nois tá tipo como Insano nesse mundo insano Vivendo, arriscando e ganhando E nem foi combinado pra dar certo Perequetes E nem foi combinado pra dar certo E nem foi combinado pra dar certo Nossa, que nostalgia De novo essa resenha fez a noite vira dia Chama na gíria Sou gangueiragem pelas ruas de Brasília Lembrei das pipa do cerão na linha Relembra tempo bom, som das antigas Baralho dominó, junta família Problemas e gopro, essa é a vida Bem complicado, cheio de nada aqui Com tantas vagas abertas pra uma ressaca Que não quero nada aí Mas sinto falta de elas em alta De formas ilimitadas Bem como facas Falei pra você que os moleque é problema, pá Junta no bolinho, desenrola na cena, carai Pra rua de agora, bagulho de cinema, pá Sei que todo esforço gera recompensa Tá grave, nois tá tipo como Insano nesse mundo insano Vivendo, arriscando e ganhando E nem foi combinado pra dar certo Merequetes Me foi combinado pra dar certo Me foi combinado pra dar certo Me foi combinado pra dar certo Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela na Z4 Dubai Eu não corri na quebra, ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz Não me importa a chuva Como foi e onde Quando eu tô contigo, tudo que a nossa volta não tem valor Me vi no seu nome E o que interessa Nessa vida Nessa vida não é o que tem, um piscinho que sou Eu sei que cê gosta disso Eu sei que cê gosta disso Olha aqui pro bandido Tô pronto pro perigo E pronto pra te ver sorrindo Pra quem cresceu no subúrbio Violento treta, tiro Não é difícil fazer você se sentir bem comigo Te ver feliz Preciso de bem pouco Pensei num bom lugar no pé do morro E pra quem veio de um mundo Sobre onde os planos são outros Vai se sentir bem mais seguro Aqui nos braços do louco No horizonte Não é o limite A vida é pra gente viver Da sua mansão até a minha kit Momentos que cê não vai esquecer Então salta esse cabelo e vem Tira essa roupa Fica louca Me deixa insano Mancha de batom Esse momento que vai ser eternizado da gente Isso da favela Ela é lá do Parkway Eu na rua de terra Ela nas E4 Dubai Eu nem corri na quebra Ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela Isso tudo tanto faz Não me importa a chuva Como foi e onde Quando tô contigo Tudo que é a nossa volta Não tem valor Me vi no seu nome E o que interessa Nessa vida Não é o que tenho Que sim o que sou Deixa o maluqueiro falar No seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o maluqueiro aqui falar No seu ouvido o que você quer ouvir No seu ouvido o que você quer ouvir Você quer ouvir O que é que você quer ouvir E nos conhecerem Não tem valor Deixa o maluqueiro Vai ser o maluqueiro Eu acho Obrigado.